e ir em território europeu. Na batalha de Lalice, a falta de equipamento, de munições, de oficiais, de comando, deitaram a sorte do corpo expedicionário português. Falámos dele ao longo de todo este mês. A divisão portuguesa, com apenas 70% de homens, é mandada literalmente para morrer na linha B pelos comandantes ingleses. Enfrentaram-se sete divisões alemãs no ataque. O comando inglês sabia que os alemães atacariam daquela forma e a tragédia adivinhava-se. 9 de Abril, alemães, ingleses e 19 mil portugueses vivem uma colisão intensa. Cada batalhão de infantaria tem cerca de 700 homens. Uma bateria de artilharia possui 4 a 5 bocas de fogo. O corpo expedicionário português defende um setor de cerca de 11 quilómetros. O inimigo possui 5 vezes mais bocas de fogo que os aliados. Portugal tem uma única divisão e esta incompleta. Do outro lado, os alemães apresentam um total de 4 na frente, mais 3 divisões na retaguarda. As várias linhas serão conquistadas até ao rio Lave. 4 e 15. Início do bombardeamento sobre as posições da frente durante apenas 15 minutos. E mais atrás, sobre os postos de comando e sobre a nossa artilharia. Corte das comunicações entre o posto de comando da divisão e as brigadas. 5 horas. Fim das comunicações entre as brigadas e os seus batalhões. 6 e 30. Com o nascer do dia, os fogos da artilharia alemã reduzem ligeiramente na retaguarda, mas aumentam na zona central do nosso setor. O fogo da artilharia alemã vem recuando da linha de corpo até à linha C. 7 da manhã. Entre as 7 e as 7 e meia, o fogo da artilharia focado nas linhas B e A de modo muito intenso, destruindo completamente as nossas defesas. A linha A, ao longo da frente, está quase toda desguarnecida, pois a infantaria portuguesa ocupa a linha B. Cumpriu a ordem dos ingleses. Morram na linha B. 7 e 30. Fim das comunicações entre os postos de comando dos batalhões e as suas companhias. A norte. Grupos de assalto penetram na junção entre a 2ª Divisão Portuguesa e a 40ª Divisão Britânica. A nossa linha A é abandonada. A força da artilharia alemã impede os reforços da linha C para a linha B. Os alemães envolvem as posições da 4ª Brigada a Norte pelos lados e pela retaguarda com grupos de assalto. A partir das 8 e 30, a Infantaria Alemã ataca as nossas linhas da frente. O seu avanço é acompanhado pela chamada Barragem Rolante da Artilharia Alemã. 9 e 30. A linha B da Divisão Portuguesa estava já conquistada pelo avanço alemão. Elevado número de portugueses é feito prisioneiro. Continua o avanço até a linha C, onde a Infantaria Alemã chega às 10. Mais captura de portugueses. 11 horas, retirada da nossa artilharia no setor norte e central perante o avanço alemão. Os alemães atingem a linha das aldeias. Meio-dia, só agora avançam as unidades britânicas da 50ª e 51ª Divisões para a linha do rio Lave. 13 horas, o posto de comando da divisão retira de Lusse Rame. A vanguarda alemã atinge a linha do corpo. 14 e 30. As duas divisões britânicas defendem a linha do Lave. Às 16, retirada para a linha do rio. 15, retirada para a linha do rio.